Guia Quia 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 Quartaira 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 Perceber 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 Início 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 Desaparecer 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Exceto 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 Conto 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 Fá Fáctu 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 Toque Toque Guia 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 Carteira Carteira Perceber 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 ao longo exceto exceto conto conto facto facto toque toque pintura 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 dificilmente 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 cansado 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 avenida 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 escolher 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 deságio 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 Desejo Problema 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 Poluir-se 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 Tratar 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 Poder 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 Pintura 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 Cansado Avenida Avenida Escolher Escolher Desajo 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 Problema Problema Poluir-se 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 Energia, 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 guerra, 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 frango. Frango, 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 molhado, molhado, molhado. Analisar. 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 No exterior. No exterior. No exterior. No exterior. Satiap. 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 Taxa. Ciclo. 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 Charlatão. 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 Energia. Energia. Guerra Guerra Frango Frango Molhado Molhado Realizar No exterior No exterior Chatear Chatear Taxa Taxa Ciclo Ciclo Charlatão Charlatão Roubar 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 Barco 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 Aja 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 Cintilação 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 Em vez de Tempestade 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 Tráfego 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 Queimar 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 Crescimento 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 Enganação 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 Roubar Roubar Barco 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 Haja Haja Cintilação 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 Em vez de Em vez de Tempestade Tempestade Tráfego 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 Queimar 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 Crescimento Crescimento Enganação Ferramenta 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 Trimestre 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 Tesouro 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 Enquanto 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 O possível Impossível 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 Vento 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 Coração 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 Afetar 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 Nervoso 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 Através da Através da Através da Através da Ferramenta Ferramenta Trimestre Trimestre Tesouro Tesouro Enquanto Enquanto Impossível Impossível Vento Vento Coração Coração Afetar Nervoso Nervoso Através da Através da Alegre 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 Atraso 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 Metade 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 Sabedoria 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 Cisne 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 Partem 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 Subir 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 Caridade 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Alegre Alegre Atraso Atraso Metade Metade Sabedoria Cisne Cisne Partem Partem Subir Subir Caridade Caridade Tremor de terra Tremor de terra Com um ouro Com um ouro Tijolo 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 Núvem 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 Sécum 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 Língua 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 Apertar 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 Braço 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 Espero 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 Especial 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 Troca Contagem 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 Tijolo Tijolo Nuvem Nuvem Século Século Língua Língua Apertar Apertar Braço Espero 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 Especial Especial Troca Troca Contagem Contagem Mentira 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 Vencimento 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 Cuidado 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 Nacional 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 Honesto Resultado 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Oriental Arian 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 Milhão 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 Mentira Mentira Vencimento Vencimento Cuidado Cuidado Nacional Nacional Honesto Honesto Resultado Resultado Desde há Desde há Oriental 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 Ária 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 Milhão 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 Voz 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 Pavimentar 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 Segui 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 Cinza 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 Breve 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 Pol 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 Pia 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 Pato 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 Castanho 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 Conduzir 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 voz voz pavimentar pavimentar seguem seguem cinza cinza greve greve pol pol pia pia pato pato castanho castanho conduzir 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 norte 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 imenso 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 remo 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 pipoca 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 cavalo 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 ovelha 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 construtor 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 Font 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 Capacete 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 Norte Norte Imenso Imenso Remo Remo Pipoca Pipoca Cavalo Cavalo Ovelha Ovelha Construtor Construtor Voar Voar Fonte Fonte Capacete 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 A qualquer momento 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 Silêncio 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 Ventilador 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 Ávido 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 Porcento 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 Brilhante 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 Completo 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 Cobertura 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 Capitão 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 Cinzento 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 A qualquer momento A qualquer momento Silêncio Silêncio Ventilador Ventilador Ávido Ávido Porcento Porcento Brilhante 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 Completo Completo Cobertura Cobertura Capitão Capitão Cinzento 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 Sempre 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 Falhou 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 Mostro 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 Nem 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 Advogado 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 Propósito 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 Diferença 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 Membro 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 Biblioteca 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 Tornar-se 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 Sempre Sempre Falhou Falhou Monstro Monstro Nem Nem Advogado Advogado Propósito Propósito Diferença Diferença Membro Membro Biblioteca Biblioteca Tornar-se Tornar-se Proprietário 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 Milha 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 Clássico 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 Opinião 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 Nível 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 Ambiente de Trabalhos Ambiente de Trabalhos Ambiente de Trabalhos Ambiente de Trabalhos Caro 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 Pena 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 Largo 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 Horários 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 Horares Proprietário Proprietário Milha Milha Clássico Clássico Opinião Opinião Nível Nível Ambiente de trabalho Ambiente de trabalho Caro Caro Pena Pena Largo 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 Orar Orar Máquina 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 Deus 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 Relatório 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 Aza 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 Empurrada Empurrar 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 Estilo 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 Máquina Máquina Deus Deus Relatório Relatório Gordura Gordura Asa Asa Café Café Empurrar Empurrar Estilo Estilo Científico 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 Tribunal Tribunal Bonito 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 Certamente 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 Lixo 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 Ente 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 Maravilha 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 Senhor 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 Cumprimentar 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 Rota 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 Ocidental 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 Chuva 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 Bonito Bonito Certamente Certamente Lixo Lixo Entre 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 Maravilha 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 Senhor Senhor Cumprimentar 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 Viver Chuva Chuva Sobre 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 Sujo 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 Pergar 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 Avião 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 Golpe 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 Produzir 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 Verifica 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 Comunicação 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 Serias 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 Incrível 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 Sobre Sobre Sujo Sujo Pargar Pargar Avião Avião Golpe Golpe Produzir Verifica 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 Comunicação Comunicação Serias 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 Incrível Incrível Temperatura 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 Experimentares 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Operação 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 Distância 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 Escritório 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 Baixo 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 Rezo Reço Rezo 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira de madeira linha 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 temperatura temperatura experimentar 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 algum lugar algum lugar operação operação distância 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 escritório escritório baixo baixo rezo rezo de madeira de madeira linha linha média 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 sinto 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 movimento 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 Rápido 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 Canguru 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 Apesar 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Sul 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 Juiz 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 Todo 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 Média Média Sinto Sinto Movimento Movimento Rápido Rápido Canguru Canguru Apesar 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 país, todo, todo, inundar, 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 mundo, 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 calma, 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 machucar, 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 destruir-se, 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 permitir-se, 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 retorna, 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 oceano, 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 honestidade, exterior, 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 inundar, inundar, mundo, mundo, calma, calma, machucar, machucar, destruir-se, 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 permitir-se, permitir-se, retorna, retorna, oceano, 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 honestidade, honestidade, exterior, exterior, haraza, 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 surar, sure dizendo sureANS Chorar Valioso 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Pacífico 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 Costa 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 Fundição 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 Saltar 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 Sugerir 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 Emperador 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 Rosa Rosa Chorar Chorar Valioso Valioso Floresta A Floresta Pacífico Pacífico Costa Costa Fundição Fundição Saltar Saltar Sugerir Sugerir Emperador Emperador Túmulo 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 Bastar 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 Ficção Suponha 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 Fertil 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 Acidente 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 Estrangeiro 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 Perfeito 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 Sincer 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 Sino 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 Tumlu Tumlu Pastar 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 Ficção 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 Suponha Suponha Carme Was Tumlu Ficção Ficção Fertil Acidente Acidente Estrangeiro Estrangeiro Perfeito Perfeito Sincer Sincer Sino Sino Uivo 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 Salve 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 Sensato 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 Formato 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 Antigo 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 Deficiente 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 Apreciar, 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 dimitzi, 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 parece, 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 torre, 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 uivo, uivo, salve, salve, sensato, sensato, formato, formato, antigo, antigo, deficiente, deficiente, apreciar, apreciar, dimitzi, dimitzi, parece, parece, torre, torre, lixo, 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 lxo, abaixo, 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 Reunião 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 Frase 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 Grama 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Tambor Tambor Corredor 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 Difícil 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 Lixo Lixo Abaixo Abaixo Reunião Reunião Frase Frase Grama Grama Arma de Fogo Arma de Fogo Período de Férias Período de Férias Tambor Tambor Corredor 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 Difícil Difícil Mistério 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 Impressionante 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 Portão 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 Ladra-o 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 Aconselhar 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 Kilometro 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 Kulhaita 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 Dentro 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 Acreditam 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 Sorts 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 Mistério 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 Impressionante 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 Portão 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 Padre O Madre Aconselh Colheita Dentro Dentro Acreditam Acreditam Sorte Sorte Discurso 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 Explicar 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 Evita 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 Revista 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 Solitário 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 Tulfone 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 Tecnologia 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 RAPIDAMENTE 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 CORTINA 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 PESADO 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 DISCURSO DISCURSO EXPLICAR EXPLICAR EVITA EVITA REVISTA REVISTA SOLITÁRIO 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 TELFÓN 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 TECNOLOGIA 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 RAPIDAMENTE COTINA COTINA PESADO PESADO SISTEMA 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 Calendário 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 Mente 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 Geral 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 Corpo Corpo Recusar Corpo Corpo prol overall Corpo Corpo Dinheiro 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 Bateria 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 Biscoito 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 Direção 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 Estação 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 Sistema Sistema Calendário Calendário Mente Mente Geral 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 Recusar 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 Dinheiro 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 Bateria 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 Estação Lida 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 Esforço 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 Estátua 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 Atual Estátua 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 Independência 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 Aeroporto 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Rapidez 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 Iceito 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 Lida Lida Esforço Esforço Estátua Estátua Atual Atual Chão Chão Independência Independência Aeroporto 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 Efeito, espalho, 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 espalho. Perfeito, liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade, sinto-as, 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 convite, convite, convite. Convite, acento, acento, acento. Diamante, 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 diamante. E futuro. E futuro. E futuro. E futuro. Além de. Além de. Além de. Além de. Bandeira. 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 Espalho. Espalho. Perfeito. Perfeito. Liberdade. Liberdade. Simples. Simples. Convite. Convite. Assento. 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 Diamante. Diamante. E futuro. E futuro. Além de. Além de. Bandeira. Bandeira. Entirrar. Enterrar 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 Cartão-Pestal 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 Cérebro 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Perder-se 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 Metabol 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 Continuar 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 Cimaira 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 Causa 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 Colegre de classe Colegre de classe Colegre de classe Colegre de classe Enterrar Enterrar Cartão-Pestal 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 Cérebro Cérebro Entrar em erupção Entrar em erupção Perder-se 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 Metabol Metabol Continuar Continuar Cimaira Cimeira Causa Causa Colega de classe Colega de classe Ciaia 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 Importam 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Alma 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 Amado 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 Longe 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 Sentido 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 Curtatel 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 Com Amizade Amizade Quiz 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 Mir Probabil… Se a aérea importam, importam, em vez, em vez, a alma, a alma, amado, amado, longe, longe, sentido, sentido, quadrinho, quadrinho, portátil, portátil, amizade, amizade, paciente, 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 lento, 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 prata, 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 condutor, 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 treinador, 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 amigo por correspondência, envergonhado, 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 chocar, 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 músico, 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 vidro, 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 paciente, 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 lento, 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 Prata Prata Condutor Condutor Treinador Treinador Amigo por correspondência Amigo por correspondência Envergonhado Envergonhado Chocar Chocar Músico Músico Vidro Vidro Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Concurso 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 Fantasma 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 Ainda 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 Conquistar 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 Batida. 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 Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Escova. 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 Mordida. 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 Local na rede internet. Local na rede internet. Concurso. Concurso. Fantasma. Fantasma. Ainda. Ainda. Conquistar. 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 Picante. Picante. Batida. Batida. Lugar algum. B Sow. Lugar algum. Lugar algum. 말. Escova. Lugar algum. Lugar algum. Futebol Tradicional Cavalheiro 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 Compromisso 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 Separado 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 custo 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 patinham 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 adormecido 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 mer 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 futebol futebol tradicional 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 cavalheiro 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 padaria 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 compromisso 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 separado separado padaria mas como Mer Aguarde 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 Dirigir 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 Vale 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 Estragar 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 Ciúmes Pared 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 Truc 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 O O O O Feio 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 Aguarde Aguarde Dirigir Dirigir Vale Vale Estragar Estragar Desolado Desolado Ciúmes Ciúmes Pared Pered Pered Truc 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 O O O Feio 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 Teatro 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 Tris 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 Klima Vieta Vieta Kupa 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 Objeto 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 Tipu 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 Ganhar Faço 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 Perdoar Visão Visão Clima Clima Vjeta 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 Cupa CULPA OBJETO OBJETO TIPO TIPO GANHAR GANHAR FAÇO FAÇO MOEDA 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 RESPIRAR 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 PREENCHER 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 GELO 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 INTELIGENTE 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 Terra Desastre 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 Emprestar 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 Experiência 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 Couro 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 Mueva Mueva Respirar Respirar Preencher 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 Gelo 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 Inteligente Inteligente Terra 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 Desastre 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 Emprestar Emprestar Experiência 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 Couro Couro Poucos 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 já 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 presente 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 jato 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 proteger 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 verdadeiramente 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 agradável 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 personalizadas 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 Poucos, poucos, assar, assar, cruz, cruz, já, já. Presente, presente, jato, jato, proteger, proteger, verdadeiramente. Verdadeiramente. Agradável. Agradável. Personalizadas. Personalizadas. Cadeia. 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 Borda. Borda. Prisão. 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 Prisão Pressione 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 Multidão 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 Limora 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 Reciclar Recicular Reciclar Reciclar Pinista 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 Cultura 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 Cadeia Cadeia Título 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 Borda Borda Prisão Prisão Pressione 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 Multidão Multidão Demora Demora Reciclar 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 Bi De repente Cultura Cultura De repente De repente De repente De repente Instructor 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 Trem 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 Xantar 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 Banheiro Fresco 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 Aumentar 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 Pirâmide 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 Fim 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 Humanum 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 De repente De repente Instrutor Instrutor Trem 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 Chantar Chantar Banheiro Banheiro Fresco 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 Aumentar 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 Pirâmide 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 Fim 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 Humano Humano Decidir 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 Organização Organização Semente 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 Em medida Fada 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 Curse 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 Excelente 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 Lápis 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 Descobrir 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 Menos 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 Organização 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 Semelhante 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 A medida 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 Fada 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 Cursu Cursu Excelente 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 Lápis Lápis Descobrir Descobrir Menos Menos